E voltamos para falar então de solidariedade da instituição que busca desenvolver ações sócio-educativas. Toda sexta tem o nosso Bora Ajudar. Hoje vamos falar da Puro Amor. Alimentação, apoio escolar e ações educativas. Esse é o papel da Associação de Educação Complementar Puro Amor, que há 17 anos ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Fundada em 2006, a Puro Amor atende crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos e oferece espaço para aprenderem e se divertirem. Música, informática, teatro e artesanato são algumas das atividades realizadas no Instituto. Dessa forma, a Puro Amor garante oportunidade na ampliação do universo cultural e principalmente na aquisição de conhecimento dessas crianças. Para manter os trabalhos, a instituição depende de doações, de recursos financeiros e de materiais. E aí, Bora Ajudar a Puro Amor? E aí, Bora Ajudar a Puro Amor. E aí, Bora Ajudar a Puro Amor.